Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos mostrar o passo a passo de costura desse maiô, tá? O modelo maiô cavado, com as costas em fio duplo e amarração na cintura, que pode ser amarrado na frente, ou nas costas, ou com essa volta no corpo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dúvida no vídeo, podem me mandar nos comentários ou lá no Instagram, vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Pra gente começar, aqui estão os moldes e a parte que eu cortei. Então, o molde aqui é a frente do maiô e ele tem as costas em fio duplo. Então, essa aqui é a parte do molde, a gente corta duas vezes e depois costura aqui pelo meio. Então, eu tenho aqui costas no fio duplo, eu decidi fazer ele os dois lados em tecido, então, escolhi aqui um vinho com um azul pra fazer ele dos dois lados. E aqui estão os vieses que serão feitos os rolotes pra amarrar no pescoço e nas costas. Vamos começar a costura montando a parte da frente, nós temos aqui os dois lados, tá? Eu vou passar o elástico no decote, nas cavas e em toda essa frente aqui. Passar o elástico. Antes disso, já vou deixar pronto os rolotes, que vai no pescoço e nas costas. Finalizando o elástico nessas partes, nós vamos colocar os rolotes aqui na lateral e no pescoço pra embutir. Vamos dar um arremate aqui e vamos embutir ele. Vou fazer essa primeira parte na máquina e mostro pra vocês. Vamos dar um arremate aqui. 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 Eu queria mostrar um detalhe pra vocês, eu nunca coloco o elástico até no final da peça aqui, eu sempre deixo um centímetro aqui sobrando, principalmente onde vai roloter nas pontinhas não ficar grosso, então eu sempre deixo esse espacinho, tá? Na sequência eu preparei já as costas em fio duplo, passei aqui a costura onde vai ser o meio e desvirando ela vai ficar já com as costas prontas, desvirando ela forma essa parte das costas que é fio duplo, tá certo? Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Desvirada a frente, agora nós vamos embutir as costas fio duplo aqui no fundo, tá? Eu vou colocar as costas do avesso de novo, pra eu poder passar ali a frente por dentro. Então, agora eu vou colocar a frente aqui dentro, o fio duplo ele fica assim, com a costura no meio, e eu vou passar a frente aqui por dentro, porque depois nós vamos fazer um acabamento aqui na cintura com viés, e aí eu vou fazer um acabamento diferente aqui. Então, vamos lá, vou passar aqui o fundo da frente dentro das costas, e vou levar ele até lá no fundo. Chegando com ele aqui, a gente vai posicionar direitinho a costura no meio, e essa aqui também atrás no meio, e vamos passar uma reta aqui, ou overlock, tá? Vou pra máquina e mostro pra vocês a próxima etapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Embutido aqui o fundo, tá? Já, a gente vai finalizar o acabamento das costas. Eu passei uma costura no overlock aqui pra fechar as cinturas costas, e agora eu vou passar um viés aqui pra gente fazer o acabamento. Passado o viés, a gente vai fazer uma dobrinha aqui nas pontas, e eu vou colocar o rolotê com uma argolinha, pra fazer um detalhe aqui nas costas. Vou mostrar pra vocês passando o viés aqui na máquina, eu já preparei o aparelho, e vou passar ele aqui nas costas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Finalizamos o maiô, tá? Aqui nas costas, tá? Aqui nas costas, então, eu coloquei essas argolinhas pra fazer um detalhe diferente, e o rolotê aqui nas costas eu deixei bem grande, porque esse maiô vai poder ser usado, né? Amarrado na cintura da frente, ou dado duas voltas no corpo e amarrado nas costas, então dá pra ser usado de várias maneiras. Um último detalhe final aqui, nas pontinhas dos rolotês, ou a gente dá um nó mesmo, ou coloca aquelas ponteiras, né? Compradas, fica bem lindo aqui, muito bonitinho. Então eu vou dar um nozinho em cada ponta. Ah, detalhe importante, eu não coloquei bojo, vocês viram que eu não coloquei bojo, porque eu não tenho aquele bojo removível que é pequenininho pra costurar aqui, mas, se vocês forem colocar bojo, nesse caso teria que ser bojo fixo, né? Então vocês vão costurar ele aqui do lado de dentro, que seria o forro. Assim, sem bojo, ele fica quase que um dupla face. Pra usar do lado azul, só teria o problema de que as pontinhas aqui tenham a costura aparecendo. Mas, e aí no caso de colocar bojo, aí realmente ele fica um lado só mesmo. Então, se vocês quiserem, coloquem o bojo costurado aqui, no lado que vocês desejarem aí fazer o avesso. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do modelo. Aguardem os próximos vídeos.